Começamos essa transmissão com as principais informações, gente, do BBB24 E foi uma noite cheia de polêmicas relacionada a uma apresentação, gente Que foi realizada na casa do Reality Show com o cantor Paulo Ricardo O artista, né, que é responsável pela trilha do programa, né A abertura do Reality Show, a música, né, que dá vida ao Big Brother Brasil Tomou várias atitudes contra o Davi ao longo da festa E internautas, né, disseram que o Paulo Ricardo, em algumas oportunidades, teria inclusive humilhado o Davi Entre as oportunidades que são citadas, já se fala, né, no momento em que o Paulo Ricardo Ele chega, né, para abraçar todas as pessoas, olha só, ele abraça o Mateus Daria um abraço bem efusivo no Mateus O Davi tenta abraçar ele, né, ele passa correndo E já vai abraçar Isabelle, né, e as outras pessoas do Reality Show Em nenhum momento ele chega, né, a abraçar o Davi E isso não foi uma única vez, não Há uma câmera de outro ângulo que mostra justamente a reação do cantor com, né, o Davi Em meio a essa festa, esse vídeo, claro, está viralizando nas redes sociais Muita gente, né, querendo inclusive que a Rede Globo e a televisão tome algum tipo de providência Na câmera de outro ângulo a gente vê a mesma atitude O cantor, olha só, está comprometendo o Mateus Ele passa, olha só, em frente ao Davi que tenta abraçar ele Bota a mão ali, olha só, para o Paulo Ricardo pegar, mas ele não pega na mão dele E já abraça a Isabelle Olha só a reação do Davi, completamente chocado, né, sem entender o porquê que o artista não o abraçou, né Ele abraça todas as pessoas, o Bin Laden, o Buda, as meninas, né, mas não dá esse abraço ao Davi A gente vai contar para você que essa situação, gente, já deu problema lá na Rede Globo e televisão E inclusive, gente, já tem informação inclusive que o seu Boninho, né, o diretor do Reality Show Não teria gostado, né, da forma como o Paulo Ricardo reagiu, né, nesse momento Não gostou, né, da atitude que foi cometida, né, pelo artista diante desse momento da festa Até porque, né, os cantores e outros artistas são orientados a não esboçarem, né, qualquer tipo de sentimento, né Qualquer tipo de preferência, gostando ou não, né, de algum candidato Eles são orientados a agirem de forma, né, equilibrada, de forma parcial E aí o Boninho tomou uma decisão bem enérgica em relação ao Paulo Eu já conto para você na sequência E vamos trazer para você também, né, outros momentos dessa festa Ontem, né, o programa da Globo terminou, né, mostrando a briga entre o Davi e a Cunhã E terminou bem tarde ontem o BBB, né, por conta do futebol Com a Isabelle chorando, né, e muito mexida com, né, o papo, né, que teve com o Davi Ao longo da festa, eles novamente tiveram conversas Ainda relembrando, né, o que aconteceu ao longo, né, da madrugada O Davi, de alguma forma, tentava ali ainda alertar a sua aliada, Cunhã, em relação aos fatos que aconteceram no reality show Então tiveram conversas de jogo E também teve conversas, gente, de outras pessoas, claro, dessa casa Que tentaram se entender, como a Giovanna e o Bim, né Que tiveram romance ao longo do programa E agora, né, estavam ali, né, ela tá vendo que ele deve ir embora Então voltaram a se aproximar Inclusive, a gente vai trazer pra vocês as últimas enquetes, né, desse paredão Que tem o Bin Laden e também o Davi Houve aí um pequeno crescimento, tá, gente Na rejeição do Davi, tá surpreendendo Essas e outras informações perguntando pra você Quem é que deve ser o eliminado do BBB? Bin Laden ou Davi? Comenta aí Essas e outras notícias após o seu like, claro E após a nossa vinheta Roda aí Olá, aqui é Fernando Borges Esse é o TV News no ar Não esqueça de se inscrever aqui no canal, gente Pra fazer isso rápido e fácil Basta você clicar no botão preto da inscrição Dê o seu like, dê seu joinha Faz toda a diferença pra gente realizar o nosso trabalho Na nossa enquete, a pergunta que tá no ar clara Quem você que vai embora do BBB Tá saindo no momento o MC Bin Laden com 84% E o Davi com 16% dos votos Aqui com a gente, a Josefa, a Maria Rosa, a Conceição Todo mundo participando Eu quero saber se você acha que o Paulo errou Ou não com a reação do Davi Já, já Eu vou contar pra você, gente Que o seu Boninho tá revoltado com a atitude do cantor Paulo Ricardo E já reagiu, tá, gente A isso tudo Ninguém esperava, né Que a essa reta final do programa Em especial, né Com o Davi Sendo o favorito do jogo Um artista, né De renome Que tem, inclusive, né A marca ali do próprio programa A gente lembra, né Que o Paulo Ricardo Ele representa muito o reality show Por cantar a música do programa E que ele fosse fazer isso, né Com qualquer pessoa, né Não só com o Davi Mesmo que fosse ali uma pessoa rejeitada A atitude não seria bacana Antes que eu queria trazer um pouquinho, gente Das questões da festa, né A gente lembra que essa festa Teve aí a Isabelle E o Davi tentando se acertar Pra quem não acompanhou ontem, gente A edição do programa O BBB, ele terminou com o momento, né Em que a Cunhã e o Davi Eles brigaram E brigaram bem feio, tá, gente Foi uma briga ali do Davi Mais uma vez tentando alertar Que o comportamento da Isabelle Não estaria um comportamento legal Que as atitudes, né Da Cunhã Ele não concordava, né Com as atitudes que sua aliada tinha E ela chorou muito Isso aí, inclusive, é um instante Em que a Globo Ela termina o programa ao vivo, né Dando muita ênfase, né A essa etapa final do jogo Em que Davi e Isabelle Estão se estranhando, né Um momento que os fãs não queriam, né Porque eles eram muito próximos No início do reality show Mas que, infelizmente, né Foi acontecendo até porque A gente lembra A Isabelle Ela tem uma dificuldade muito grande De ter, né Uma postura no jogo De realmente ali Traçar, né Objetivos E atitudes Mais importantes Acaba não tomando, né Essas atitudes Então vai Tendo um comportamento Que causa Até, né Uma certa revolta Nos fãs do Davi Tem gente que acha Que o Davi Deveria largar a mão Da Isabelle Mas essa amizade Como eu disse Se tem perdurado Ao longo do reality show Tanto é que ao longo da festa Ele, né Voltou a ter conversas Com a Cunhã E dizia ali, né O Davi Que ele não pressionava A Cunhã Que só tinha receio Que só tinha medo, né Que de alguma forma A relação, né Entre os dois Pudesse, né Gente Ir por água abaixo Ter algum tipo de problema Justamente Pela falta De posicionamento Que a Isabelle tinha Ele falava o seguinte, né Para a Isabelle Olha, a gente precisa Estar unidos Estamos aqui chegando Na reta final do jogo Não dá agora, né Pra ficar de bobeira Se a gente ficar de bobeira A gente pode ser engolido, né Pelos nossos próprios adversários Dizia ele Pra Cunhã Que tava todo ornamentado ali, né Com o boi, né O boi do lado de Parintins Ela botou uma roupa especial Já pra essa festa Sabendo que essa podia ser Uma das suas últimas festas Essa inclusive Era a roupa da final dela Talvez a Cunhã Por algum motivo Ache que não chega a final Ou vai usar a roupa de novo Vai ir pra final, né Tava ali Já fazendo ali Essa homenagem A sua região Lembrando que ela não chegou, né Até a festa dela do líder Porque a Beatriz Não deixou Essa conversa, gente Entre eles Também teve ali A presença de outras pessoas Que fazem parque, né Do time do Davi De alguma forma O Davi, por exemplo Ao ver a Isabelle Abraçada com a Alane Chegou a dizer Que tinha ciúme E a Isabelle disse Que ele fica Mesmo com ciúmes Quando vê que ela tá perto De alguém A Alane diz Que E quando alguém te abraça O Davi vai e diz É porque eu queria Ser abraçado também A Isabelle vai e continua Argumentando Quando a gente briga A gente briga A gente chora Mas a gente se ama É aquela música A Alane vai e complementa Vocês são grandes irmãos Aqui dentro do jogo E ela diz Somos sim irmãos, né E aí Então, né A Alane Ela tenda a fazer Digamos assim Essa ponte Pra que Davi e Isabelle Se entenda Em relação A um jogo Pra que nessa reta final Independente de tudo Que tá acontecendo Que eles não levem Nessas rusgas Esses problemas Que foram rolando Ao longo do reality show Pro jogo, né Porque isso pode Não só Fazer uma briga Entre eles, gente Mas também trazer Outras questões Que muitas vezes São mais difíceis De serem solucionadas Vera Rico Participando Conceição Também aqui com a gente Eron Dina Conosco ao vivo Não esqueça De dar o seu like Graças a Deus sempre E aí, gente A Alane Fazendo essa ponte De união Entre a Cunhã E também o Davi Ela continua E fala o seguinte Pra eles Se perdoarem Fala Deixa disso Deixa disso Deixa as brigas Pro passado A Isabelle vai e diz Mano Esse é meu curumirim Eu vou te falar É água da luta É ralado Ele me ralha Eu ralho ele É uma grande ralhação E aí o Davi vai E diz que amava A Isabelle Eu te amo E a Isabelle diz Lá fora eu vou cobrar E se eu te amo Vou passar lá Em Salvador Vou conhecer a sua esposa Vou conhecer a sua família Porém, apesar desse momento Ainda mais alegre Entre eles O Davi e Isabelle Voltaram ao longo da festa Terem conversas Sobre o programa Sobre as coisas Que estão acontecendo E também sobre Como é que vão ser Os próximos passos Do reality show O Davi vai e diz Se você chegar E falar pra mim Davi Eu não sei como resolver isso Mas quero chegar Pra eles E falar Que eu só priorizo Quem tá no meu pódio E quem tá em quarto E quinto lugar Eu não priorizo Porque meu jogo Porque meu jogo é de sentir Eu vou te ajudar Eu chamaria ele Sentaria todo mundo No quarto E poderia até falar Por você Se você quisesse Naquele momento Você chegaria E daria A sua palavra final Então nesse momento O Davi Apesar de ralhar Pegava ali O Davi Enquanto estava Com a sua cunha E aí ele falava A Isabelle Enquanto está tendo Nessa conversa Com o Davi Você que tá chegando Aqui com a gente Não esqueça O seu like Obrigado sempre E aí gente Eles continuam Conversando Nessa festa E dizem o seguinte A Isabelle Sabe o que eu ia te falar Naquela hora Que você foi Falar comigo Eu fiquei receosa Porque você falou A palavra culpada Aquilo me doeu Muito Eu não quero Que você se sinta culpada Ou que você se sinta culpado De nada Das coisas que eu sinto Então ela disse Que independente Que tem problemas Para fazer o jogo As jogadas Que era o momento De eles se entenderem A gente lembra Que o Davi Ele tá nesse papo Com a Isabelle Para tentar Abrir os olhos Da cunha Tem muito tempo Não é de hoje Que ele faz isso Há quem concorde Há quem julgue A atitude Da Isabelle Correta De não que não Ou vier O Davi Mas a maioria Do público Que tá com o Davi Pensa justamente O contrário E até Inclusive A postura da Isabelle De não tomar Decisões mais fortes No jogo De não tomar Nenhum tipo De atitude É o que tem prejudicado Ela Inclusive A gente lembra Deu aí Uma estagnada Bem grande Nos seguidores Da Isabelle Justamente Por conta Dessa falta De posicionamento Tá aqui com a gente Não esqueça O seu like O seu joinha Faz toda a diferença Pra gente Gratidão A você que participa Com a gente Ao vivo Foi um momento Também Da gente Da Beatriz Olha só Sempre muito animada Dar várias Cambalhotas Nessa festa Olha só Ela rodando Aí Esse momento Da Beatriz Chamou A atenção De muitas pessoas Algumas pessoas Não entenderam O porquê Que a Beatriz Olha só Ela dando Cambalhotas É muita alegria Né gente É muita alegria Nesse instante Então ela dava Dando essas Cambalhotas Aí no chão Chamando A atenção De todo mundo Inclusive Do pessoal Que tava ali Dançando com ela A direção Do reality show Chegou a dar Uma chamada Na Beatriz E falar pra ela Ter um pouco De cuidado Porque do contrário A Bia Poderia até Se machucar Então veio a famosa Voz do além Bia Tome cuidado Pare de fazer isso Você pode se machucar A essa altura Do campeonato Se se machucar Não tem muito Como consertar Que nem a pezinha Que machucou o pé E olha só A cara da Bia Gente Ela é muito animada Conviver Não sei se seria fácil Mas animada A moça é Ela tá curtindo E muito Essa edição Do Big Brother Tá tomando essa edição Como se fosse Realmente ali A grande oportunidade Da vida dela E é o que eu falo Os gnomos Muitas vezes Esquecem De reagir Assim O povo também Quer essa alegria Não é só alegria Mas o povo também Quer essa alegria Esse carinho Como a Bia Tem demonstrado Ao longo do reality show E isso Apesar de as vezes Ser irritante É legal Porque ela tá mostrando Realmente Que quer ficar no jogo Que quer ter Essa continuidade Depois da cambalhotas A Isabelle Foi E abraçou A sua amiga Alane Elas que estão Enfrentando Enfrentaram Vários paredões Recentemente A Alane diz Amiga Meu coração A Beatriz Vai e diz Já tô até meio Aérea nessa festa A Alane Vai e diz Eu tô desde ontem Tô estranha São muitos paredões Faltam só nove dias Pra acabar E nunca mais Na verdade Falta um pouco mais Que eles acham Que vai acabar O programa Terça-feira agora Mas é na outra A Alane vai e diz Eu amo estar aqui Mas as vezes Dá um cansaço Não quero me sentir Cansado Quero ficar forte É aquela coisa Que eu já falei Com essa altura do jogo As coisas vão correndo E eles vão ficando Pensativos De como agir De como reagir Que atitudes Tomar Em relação A esse momento Do reality show Em relação A esse momento Do BBB E aí bacana Que um tá dando Suporte pro outro Inclusive ali As meninas Se abraçaram Tentaram Passar por esse momento Juntas E a Alane Repete Que ama estar ali Mas que as vezes Dá um cansaço E que não quer Ficar se sentindo Cansada Que ela quer ficar forte A Beatriz Ressalta Que é normal Ficar cansada Que a gente Tá muito cansada A partir do domingo Faltam poucos dias Pra acabar o programa E a Alane Vai e ressalta E nós Vamos estar aqui mesmo Deus o livre A gente vai pro paredão A gente vai estar aqui Até domingo E esse abraço aí Gente Da Alane Com a Beatriz Aconteceu também Depois Que durante o dia A gente lembra O Davi Meio que deu uma pressãozinha Nelas Pra saber Se ele era o top 4 Top 5 delas Como elas estavam agindo Em relação ao Davi Que atitudes Elas estavam tomando Ele perguntou Ele perguntou ali Para as duas Se fazia ou não Parque do top 5 delas E as meninas Ficaram com dificuldade Para dar essa resposta Para o Davi Inclusive A gente lembra Que a Alane Disse que não queria Pensar nisso agora E deixou ali O Davi Muito dividido E muito atencioso Também Em relação A tudo Que estava acontecendo Tá chegando aqui Com a gente Não esqueça O seu like O seu joinha Faz toda a diferença Já já Para vocês As enquetes Vou contar A situação envolvendo O Paulo Ricardo E a reação Também Do Cebolinho Que não gostou Tá gente Do que o Paulo Ricardo Acabou fazendo Olha só A Maria criticando A Andréia dizendo Fora Bim E a Deise Também conosco Só não esquece De fazer o que Fernandão Te dá o like Acorde Bom dia Para você Para sua família Dê aí o seu joinha Gente A situação Também teve um momento Bem bacana De conversa Entre duas pessoas Que são bem Conhecidas Dessa casa E que podem estar Se despedindo mesmo Ao que tudo indica Estão se despedindo Que é o Bim Que está nesse paredão Difícil para ele Enfrentando O grande favorito Do público O Davi E a própria Giovanna A Giovanna vai e diz Sabe o que é pior? Está todo mundo No mesmo quarto Agora Ela começa a reclamar Ali gente Da posição da Globo Que tirou eles Do quarto Gnomos A emissora fechou O quarto Gnomos Porque essa altura Do campeonato Vamos lembrar Foram muitos Os acontecimentos E etc E se mantivesse O quarto Gnomos Ainda aberto Ficaria difícil Para que eles Tomassem Atitudes De brigar De ter conflito E também de ouvir Ali as conversas Porém A Giovanna Pensa justamente Diferente Ela acha que o fato Da Globo Ter fechado O quarto Gnomos Teria impedido Estaria impedindo Eles de estarem Conversando De estarem tendo Estratégas ao longo Do reality show E aí nesse momento Ela fala Cara Fica muito difícil Para a gente ter Qualquer tipo De conversa As vezes As vezes eu quero Eu quero falar mal Do Davi Quero falar mal Da Beatriz E como é que faz Eles estão ali Eles estão do lado Como é que faz Para falar mal Deles Dizia a Giovanna Reclamando Da atitude Da Globo Como eu disse De ter tomado Essa posição De não ter deixado Eles ficarem No quarto Antigo Quando eu disse Como eu disse A Globo Ela toma Essa posição Justamente Para que Eles tenham Mais conversas Eles ouçam mesmo O que Um ou outro Grupo fala O objetivo Da Globo É que realmente Haja Conflito Para que eles Realmente Briguem Em relação Ao que está Acontecendo No jogo Mas como eu disse A Giovanna Ela pensa O inverso Acha que A atitude Da Globo Estaria colocando Eles Numa situação Mais ali De não conseguir Brigar De não conseguir Tomar As atitudes Vamos então Gente Para um momento Que está repercutindo Muito Hoje Inclusive Olha só Esse é o momento Que as meninas Acordam E pulam Na piscina Para comemorar O fato Delas serem Top 8 Do programa Isso já foi Agora de manhã Elas acordaram Logo depois Da festa A festa Acabou um pouquinho Tarde E já de manhã Estavam já Efusivas Comemorando O fato De estarem No top 8 Do reality show Na verdade Elas são top 7 Porque não estão Nem nesse paredão Então estão chegando Até essa reta final E aí gente Vamos contar Então esse momento Bem polêmico Envolvendo O cantor Paulo Ricardo Gente O Paulo Ricardo É um cantor Do RPM Tem feito carreira solo Já há muitos anos Todo mundo sabe Que é ele quem dá voz A trilha sonora do programa Já há muitos anos Desde a primeira edição Do Big Brother Brasil Quem dá a voz A essa trilha É justamente Paulo Ricardo Ao longo Ao longo de muitos anos Ele tem feito isso Dado voz A essa trilha Lembrando sempre A você que dá o seu like Já já As enquetes Para você Só não esqueça De dar o seu joinha A gratidão sempre Ele faz tudo isso E esse momento Todos os anos Normalmente O Paulo Ricardo Participa de pelo menos Uma festa Quase sempre Ou é a primeira Ou uma das últimas Do reality show Justamente Porque ele canta A música tema Do programa Então tem muito a ver Com isso A paixão A vontade de ganhar Então quando chegou Ali o top 8 Os participantes Já nesse instante Final do reality show Estavam todos É muito animado De perceberem Caramba Chegamos aqui Aquele momento icônico Em que O Paulo Ricardo Ele canta Ele está aqui Sempre com a gente No entanto As atitudes Que foram sendo tomadas Gente Pelo artista Ao longo da festa Foram surpreendendo Gente Inclusive A forma como ele agia E reagia Em relação Em especial Gente Ao Davi Foi causando Uma grande revolta Através Das ricas sociais Muitas pessoas Inclusive Chegaram ainda Enquanto estavam Acompanhando As cenas da festa A não só A criticarem A Globo Como também Pedirem Um posicionamento Da emissora Em relação Aos fatos Que estavam ocorrendo Porque para o público Em especial Obviamente Os fãs Do Davi As atitudes Que o Paulo Ricardo Estava cometendo Eram realmente Desnobar O Davi E de até Humilhá-los A gente vai mostrar Para vocês Já já As cenas Que se sucederam Foram momentos Que geraram Um grande constrangimento Por parte do Davi Depois do Davi Ao longo da madrugada Chegou a reclamar Da atitude Do Paulo Ricardo A gente vai falar Também para você O que o Davi Fez e falou Só antes Eu queria mostrar Um pouquinho Das enquetes Olha só A gente lembra Que Davi E Bin Laden Estão nesse paredão Estão formando Essa berlinda Como eu disse A situação Para o Bin Laden Está muito difícil Não está tranquilo Não está favorável Para o Bin Laden Nesse momento Olha só Como é que está A enquete Publicada Pelo portal Do Notícias UOL Está aí na tela Para você Quem é que deve ser O eliminado Do BBB Lembrando gente Que diminuiu A rejeição Do Bin Laden De ontem Para hoje Nas principais Enquetes Por conta das brigas Do Davi Com seus aliados Mas não vai ter jeito O Bin Laden De fato Vai sair Vai sair com muito Olha só MC Bin Laden Com 69,79% Dos votos Na enquete Do portal Do Notícias UOL A gente lembra Que ontem Estava com 74 Caiu quase 5% Mas não tem como reverter Porque está com muita rejeição Depois A gente tem essa enquete Aqui do Povo O site Povo Que é um site mais popular E aí a rejeição Do Bin Laden Está até maior Olha só 85,61% Dos votos Para sair o Bin Laden E o Davi Nesse instante Tem 14,39% Dos votos Para sair do BBB Toda a rejeição Ficando aí Como você vê Contra o Bin Laden Um momento bem difícil Como eu disse Para o Bin Os riscos De ele ir embora De ele ser eliminado Do reality show São muito grandes E também separei Uma enquete Gente Do Votalhada Aquele site Que pega Twitter Instagram E Youtube Para a gente ter uma ideia De como é que está Também essa votação Por lá Olha só Como é que está O cenário Gente No Votalhada Nesse momento A gente tem o seguinte cenário Olha só O Bin Laden Saindo com 77,35% Dos votos E o Davi 22 Quando a votação Abriu O Bin Laden Chegou a bater 81% A rejeição dele Tem caído Agora está em 77% Mas repito Apesar de ter caído A rejeição dele Em quase 5% Só o milagre Impediria O Bin Laden De sair Não tem como Reverter Essa votação Porque ele está Com muito Uma posição muito grave Para sair desse momento Do reality show A você que está chegando Com a gente Que nesse instante Tem mais de 2.300 pessoas Ao vivo Não esqueça A gente de dar o seu like Obrigado sempre Vamos então Na situação do Paulo Ricardo Como o Davi reagiu E o que o seu Boninho Já fez Em relação a esses momentos Que estão repercutindo muito Nas gigs sociais O povo está falando Para caramba Gente O Paulo Ricardo Durante vários momentos Dessa festa Agiu de uma maneira Que o público Se revoltou com ele Não esperavam Que ele fosse fazer isso Em relação ao Davi As atitudes Realmente foram provocando Muito desgaste Da própria imagem Do Paulo Ricardo As pessoas Como eu disse Não esperavam Que ele fosse fazer isso Com o Davi Em relação a esse momento Por exemplo Nesse instante aqui O Paulo Ricardo Ele abraça Gente Todos os participantes Menos o Davi Ele está ali Olha só Abraçando o Mateus Olha só Ele abraça o Mateus Abraçou o Mateus E o Davi Já está ali do lado Também esperando Claro um abraço Olha só Ele continua abraçando o Mateus O público ali esperando Como é que ia ser Essa posição Como é que ia ser A situação do Paulo Ricardo Como é ser Essa interação O Davi Ele tenta botar a mão Ali no Paulo Ricardo Para também dar Esse abraço Já esperando Que de alguma forma Força abraçar E olha só Ignorado O Paulo Ricardo Ele passa Direto E aí o Davi O Davi até dá um tapinha Nas costas dele Fica sem graça Nesse instante Em que ele passa E você vê agora Por esse ângulo Ele começa a cumprimentar Todas as pessoas Que estavam na festa A Cunhã A própria Isabelle As pessoas Que estavam ali Em relação Ao jogo O reality show Tentando ali ser simpático Com todos Menos com o Davi A gente lembra Que aqui fora O Paulo Ricardo Ele é músico E ele é muito amigo De duas pessoas Que participaram Desse programa Que é a Vanessa Camargo E também o Rodriguinho Justamente Pessoas que tinham Problemas bem sérios Contra o Davi Ao longo do jogo Que criticavam Muito o Davi Por conta de falas Atitudes Eles atacavam o Davi Onde podiam De todas as formas Possíveis De maneira muitas vezes Até muito grave O que eles falavam Sobre o Davi Provocando Toda uma revolta No público Então ele vai aí Como você vê Nas imagens Ignorando o Davi Sem cumprimentar o Davi E tomando essa atitude Que para o público A gente foi se mostrando Uma atitude errada Uma atitude absurda O público queria Que o Paulo Riquetá Ele agisse De uma outra forma Independente dele Concordar ou não Com o Davi Independente dele Ser amigo Ou não Do Rodriguinho Da Vanessa Camargo O que o público Queria Era que ele não agisse Dessa forma Está chegando aqui Com a gente Vou ensinar você Nesse instante Como é que você faz Para dar o seu joinha Olha só O vídeo Gente Ele abre Assim para você Vamos ensinar você Nesse momento Olha só Fechar aqui a propaganda Fechei a propaganda Dê aqui Fecha o chique do chat Fechou o chique do chat E clica aqui no like Vou ensinar de novo Fecha o chique do chat E clica aqui no like Obrigado sempre Pela sua participação Você é muito importante Para a gente realizar Nosso trabalho Fechou o chique do chat Vou ensinar de novo Fechou o chique do chat Clica no like Gratidão sempre Obrigado sempre Bom dia a você E para toda sua família Muita saúde Muita paz Em outro ângulo Gente A atitude Tomada Pelo cantor Paulo Ricardo Também foi Mostrada Vários ângulos Mostram A forma como O Paulo Ele reage Ao Davi Essa é uma câmera De outro ângulo Um ângulo mais próximo Para mostrar Que não tem Qualquer realmente Montagem Que ele realmente Ignora Gente O Davi Em relação a esse momento Olha só essa câmera Por outro ângulo Está ali O Matheus O Davi Ele chega para tentar Apertar a mão Do Paulo Ricardo Olha só Ele está ali Ainda abraçando o Matheus E a câmera De outro ângulo Tem o Davi Tentando Ele tenta abraçar O Paulo Ricardo E o Paulo Ricardo Abraça o Matheus Ignorando ali Para caramba O Davi Nesse momento O Davi fica ali Coladinho com ele Notem gente Que nesse instante O Paulo Ricardo Sequer olha Nos olhos do Davi Ele ignora Completamente A presença Do Davi Nesse momento Ignorando Completamente Ali Essa presença Do Davi E causando Uma revolta Em especial Claro Nos fãs Do Davi Que estão acompanhando O reality show Desde o começo Não esperavam Não esperavam Como eu disse A postura De um artista Que vai ali Para se comunicar Com todo mundo Ter reagido Dessa forma Olha só Ele continua Abraçando o Matheus Como se tudo Estivesse bem Como se tudo Estivesse ok E o Davi Está até ali Ainda No olhar De admiração Mas já Já eu conto Para você Que ele reclamou Da atitude Tomada Pelo Paulo Ricardo E reclama Inclusive Com razão Olha só Ele vai E passa Na frente Do Davi Ignorando Completamente O Davi E abraça Ali A Isabelle Instantes Que foram Causando polêmica Ainda na madrugada Gente O povo Já tinha notado Que o seu Paulo Ricardo Do RPM Agora cantou solo Tinha ignorado Davi Tinha tomado Essas atitudes Com o Davi E já estavam Reclamando muito Da forma como O artista Estava agindo E reagindo Através Das ricas sociais Eu separei Olha só Alguns dos muitos Comentários Que foram Feitos Contra O Paulo Ricardo O povo Não perdoou Como eu disse As atitudes Do cantor Olha só Cadê o profissionalismo Abraçou todos Menos o Davi Que decepção Ridículo Abraçou todo mundo Menos o Davi Que falta De educação Outro comentário Diz Seu ridículo O Davi Merece Respeito E aí Tem mais um Que diz Queria saber Por que o ridículo Não abraçou o Davi E mais um Um comentário Que diz Ignorância com o Davi Nem abraçou ele Então os internautas Eles já estavam ali Nas ricas sociais Criticando Obviamente A atitude do cantor As pessoas esperavam Uma outra atitude Do Paulo Ricardo Nesse momento Em especial Nessa reta final De jogo Você que está com a gente Ao vivo Não esqueça De dar o seu like O seu joinha Faz toda a diferença Para a gente Realizar o nosso trabalho Ainda não batemos A meta dos mil joinhas Aqui no ao vivo Vou ensinar Mais uma vez A você Como é que faz isso É só fechar Gente O X Do nosso chat Fechou o X Clica no like Fechou o X Aqui do chat Clica no like Gratidão sempre Essas atitudes Gente Do Paulo Ricardo Irritaram o Davi Ele ficou muito mexido Com o que estava acontecendo E chegou a conversar Gente Com a Isabelle A respeito Do que houve na festa Ele perguntou Para a Isabelle Se ela tinha notado Alguma atitude Diferente Da banda Da equipe Que estava ali Do Paulo Ricardo Com ele E a Isabelle Até chegou a questionar Como assim Que atitude Davi O que você sentiu Enquanto estava ali Com eles Ele falou Não sei Parece que ele não Me cumprimentou Ele abraçou todo mundo Ele passou direto Por mim Aí a Isabelle Até tentou dizer Que talvez Ele não tenha visto Ele Talvez tenha sido Um ato falho Que poderia ser Coisa da cabeça Do Davi E aí o Davi Diz Mas foram duas vezes Eu tentei abraçar Ele duas vezes E as duas vezes Ele simplesmente Me ignorou Ele não me deu Nenhuma atenção Dizia o Davi Reclamando Da postura Adotada pelo cantor Paulo Ricardo E na sequência Ele levantou A hipótese Será que O fato De eu ter Virado rival Da Vanessa Camargo E do Rodriguinho Teria contribuído Para que ele Me ignorasse Dessa forma Para que ele Me ignorasse Desse jeito Dizia ali o Davi Enquanto conversava Com a sua aliada A Isabelle E aí ela até diz Não sei Eu acho que Essas questões de jogo A pessoa saindo Do reality show Devem ser sanadas Devem ser esquecidas Acho que Ele é profissional Ele teria te abraçado Até se não estivesse gostando Do seu jogo Aqui dentro E aí o Davi Ele fica até quieto Tenta ali ouvir A Cunhã Pensativo Tentando entender O que estava rolando Por que o Paulo Ricardo Tinha agido Dessa forma Está chegando com a gente Não esqueça o seu like O seu joinha Acabamos de passar Dos mil likes Obrigado a você Que está curtindo O nosso vídeo A sua participação É sempre muito importante Para a gente Realizar o nosso trabalho Rosane Criticando o Paulo Ricardo Edinalva Aqui com a gente Maria Vasconcelos Também dizendo Que o Paulo Ricardo É sem educação Olha só A Ana Okaza Também participando E na nossa enquete A pergunta é Quem deve ser O eliminado Do BBB24 Saindo o Bin Laden Com 85% dos votos E o Davi Nesse instante Tem apenas 15% dos votos Para deixar o reality show Não esqueça de positivar O nosso vir Independente Que você queira Que saia Ou Bin Laden Ou Davi Mas aí a gente Chega agora A informação De qual foi Afinal A reação Do dono do programa O Boninho Em relação Aos acontecimentos O que chega Dos bastidores É bem dramático Porque o Boninho Para quem não sabe Ele orienta Os artistas A agirem Sem serem Parciais Chegando lá Com imparcialidade Sem demonstrar Quem são os favoritos Ou os rejeitados Está inclusive Isso no contrato deles A gente lembra Que esse ano Teve a presença Da Valisca Popozuda Que deu vários sinais De que o Rodriguinho Estava sendo rejeitado Aqui fora Pelo público E naquele momento As atitudes Da Valisca Popozuda Chegaram a fazer Até com que a Globo Quase vetasse A participação dela Na edição Cortaram muitas imagens Da participação Da Valisca Popozuda Porque eles acham Isso um grande erro Quando chega ali O artista E age dessa forma E age com essa atitude Não foi diferente Dessa vez O Boninho não gostou Do que o Paulo Ricardo fez E acabou A gente Dando uma bronca Neles Uns porro mesmo Na frente De todo mundo Logo após A participação Do Paulo Ricardo No programa Ao vivo No pay per view O Boninho Com o Paulo Ricardo Quis entender Se o ato Dele tinha sido Intencional Ou não O Paulo Para o Boninho Deu O Miguel Dizendo Não foi Intencional Eu não tinha Visto ele Por isso Que eu não Abracei O Davi Eu acho Que eu não Vi ele Estava ali Cantando No momento Efusivo Não vi Não vi Ele Aí o Boninho Teria reclamado Dito Que isso Mexe muito Com o jogo Que eles Ficam ligados Em relação A tudo E que não Era para Passar Nenhum tipo De informação Externa E que claro A atitude Do Paulo Ricardo Não era legal Então ele Levou Nessa bronca Na frente De todo mundo Logo após A sua participação No programa O Boninho Não gostou Da maneira Como o Paulo Ricardo Ele reage Ao Davi Nesse instante Nesse momento Causando Como eu disse Toda uma polêmica E toda uma repercussão E o que eu acho Gente Se foi intencional Mesmo E foram duas vezes Que ele não abraça E não aperta A mão do Davi Se foi realmente Intencional Mostra aí Uma falta De profissionalismo Gente Absurda Do Rodriguinho Do Paulo Ricardo Amigo do Rodriguinho Independente De ele ser A fã Ou Hater Do Davi Ou de qualquer outra pessoa Quando você vai A um programa De televisão Ou aí No caso A um reality show Você tem que tratar As pessoas Da mesma forma Foi o que eu critiquei A Thaís Feçosa Recentemente Quando ela tratou mal A Fernanda Na saída dela Do reality show Não importa Se a pessoa Está sendo amada Ou odiada Pelo público Ele está entrando No reality De convivência E também E também Da própria Vanissa Camarga Eu quero saber A sua opinião O que você acha Da atitude Feita pelo Paulo Ricardo Ele está Ou não está Errado Comenta aí Enquanto Claro Você dá O seu like Encontro você Na próxima conexão